Você vai pegando a visão aí, antes de tudo já peço a vocês aí, assista aí o vídeo e dê seu joinha E compartilhe também esse vídeo Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir esse vídeo, beleza? Tudo bem? Tá comigo hoje a patroa, estamos na zona rural de Arapiraca Saímos ali do sítio Taboquinha, me pegar, entendeu? Um frango que a... Uma seguidora do canal aí, veio de presente, né? Disse que ia pegar esse frango aí, pega hoje, pega amanhã E hoje resolvi aqui num dia de domingo, estar aqui no sítio, na zona rural de Arapiraca Aí agora eu estou indo passar ali pra mostrar pra vocês aí o sítio Tabocal O povo alto Tabocal, o sítio Tabocal, aqui próximo também Vocês gostam aí desse conteúdo aí, mostrando aí a zona rural, daqui de Alagoas, aqui da nossa região em Arapiraca Aqui que pertence a Sérgio, pertence a Arapiraca Aqui ó, muita casa desse lado de cá, umas casas aqui, sempre esse sítio tem uma casa de um lado e outra casa aqui ó Aqui ó, uma igreja que não tem dizendo o nome da igreja, mas é aqui do povoado Zona rural aqui de Arapiraca, pessoal, é tranquilo, viu? Pessoal morar em zona rural, sítio E vai pegando a visão aí Antes de tudo já peço a vocês aí Assista aí o vídeo e deixa o seu joinha E compartilhe também esse vídeo E pra quem não é inscrito aí, que está assistindo o conteúdo, se inscreva no canal Sempre tem conteúdo aí pra vocês Sempre está saindo conteúdo Zona rural aqui de Arapiraca Tabocal Ah, os pés de jaca ali ó Não vou nem lá porque Pega a visão aí na frente aí E também eu peço aí, viu? Porque quando você se inscrever, não esqueça não de ativar aquele sininho aí Zona rural Mostrando aqui essa bela vista aqui pra vocês Pra vocês curtir aí E vocês, se você tiver algum familiar seu Que mora por aqui, que já morou Que não está morando mais, está no sul Mande pra eles esse conteúdo aqui Mande pra ele, pra ele matar a saudade Vai relembrar aqui Olha que vista linda Que vista topadinha Linda vista Casinha abandonada Pessoal, estamos preparando a terra aí ó Estamos plantando aí ó Mande o pessoal aqui planta mandioca Que é pra fazer farinha né Vou ver ali se eu pego ali As casas de farinha Eu creio que hoje não vai Eu mostrar pra vocês O cara produzindo farinha Porque hoje é dia de domingo Eu acho que a maioria dessas pessoas não trabalha dia de domingo E é o dia que eles tiram pra descanso né Então Olha que lindo ali É A pessoa A pessoa abrir a porta pessoal E deparar com uma linda, uma bela vista dessa aí ó Top de linha Eu não vou seguir a frente Eu vou Então vou ver se tiver Alguém fabricando farinha né Eu vou mostrar aí Pra essa mulher aí na Na cara de farinha aí Torrando alguma farinha aí Vou mostrar pra vocês Hoje o clima tá gostoso Tá muito legal o clima hoje Casinha aqui abandonada Não mora mais ninguém Bom acho que essas terras pertenciam O pessoal vai vendendo as terras e as casas O novo dono da terra desfai das casas né Sítio Tabocal aqui Ou o povo alto Tabocal Zona Rural de Arapiraca Aí vocês podem estar aí pensando Poxa amiga Estou agora vendo aqui O lugar onde eu morava O lugar onde eu passei a minha infância Por algum motivo ou outro Vocês saíram daqui Foram morar em Em outro estado Até aqui Vamos ver se eu pego ali Deixa eu fazer a volta aqui Pessoal sempre final de semana Quem mora na cidade Aí tem os seus parentes aqui Aí sempre vem pra cá Aí pô Seus pais É Casa de Parente né Aqui Tô passando aqui mostrando pra vocês Ah, feijãozinho verde aqui ó, já plantou feijãozinho aqui, achei que tá top de linha. Vou botar aqui pra vocês ó, pimentão aqui ó, pimentão, aí quer comprar o pimentão? Pessoal aqui ó, no plantio de pimentão pessoal, os pezinhos de pimentão aqui ó, chega tá com a mais bonita, ó, madurinho ó, chega pro canção tão tirando aí ó, cheio de pimentão verde, chega. Aqui, Tabocal, Unidade de Saúde, Tabocal, ok. Vocês estão pegando aqui comigo a visão desse povoado aqui, a Bocal. É, tem mercadinho aqui ó, mercadinho preço bom. Então, eu tô filmando pra vocês aqui, a zona rural aqui de Arapiraca né, povoado Tabocal, um chão povoado chamacito, mais povoado né, tem muita casa. No momento que tem, começa a, com as pessoas fazer casa, o meu local é o povoado, se fosse uma casa isolada era um sítio. E a patroa comigo aqui ó, a minha esposa, só curtindo aqui essa vista. Ah, é a casa de farinha, mas tá sem funcionar a casa dali ó, não está, não está em atividade. É, hoje não tá não, hoje foi desativado. Mas se tivesse, eu ia pegar aí a imagem pra vocês aí, pra vocês verem aí, como o pessoal tá produzindo aí, a farinha. A farinha ali abandonada, quer dizer né, tem dono né, mas não tem ninguém morando. Olha aqui pessoal, isso aqui ó, é Tabocal, a pezinho de goiaba. Esqueci o nome daquela goiaba aqui, bem pequenininha, mas... É Aracá mesmo, isso aí é, goiaba em Aracá, uma goiaba bem pequena. E é grande viu, o povoadozinho aqui é grande. Aí, vai assistindo o vídeo, vai metendo o seu dedinho aí no joinha aí. Tem uma seguidora aqui que queria que eu filmasse aqui, pra mostrar pra alguns familiares em São Paulo. Então vocês aí, meus queridos de São Paulo aí ó, vou tá pegando aí a, essa visão aí do, do povoado Tabocal. Aqui. Olha. Que vista torta de linha. Linda vista pessoal, linda. Cima que gostoso. Se você não conhecia, vai conhecer agora. O povoado Tabocal é isso aqui ó. Tranquilidade única aqui, só tranquilidade. Aí, muita vez o pessoal vem pra cá, né, com seus familiares, né, mora na cidade. E final de semana, vem, vai passar o dia na casa do meu pai, comer uma galinha de capoeira, comer uma carinha assada, top de linha. E essa vista aqui vocês estão tendo, lindo pai. Eu gosto de andar de zona rural por causa disso, você anda com a tranquilidade. Então, é isso aí que vocês estão vendo, zona rural aqui de Arapiraca. Gostaram aqui, tem gostaram aqui do conteúdo, entendeu? Então, se inscreva no canal, assista aí e não esqueça de deixar aí o seu comentário aí, que é muito bom quando você deixa o seu comentário. Fico muito feliz mesmo. Olha o pessoal reunido ali ó, já no quintal, já se organizando, eu acho que eu creio que a galinha já tá no fogo, ali a galinha de capoeira. Olha. Então, pessoal, é isso aí, então deixa o seu joinha, se inscreva no canal pra quem não é inscrito e deixou comentário. E ativa o sininho aí, para receber mais vídeos. Beleza? Curta aí essa vista, bem linda, desse verde aqui ó. Tá tudo verdinho. E até o próximo vídeo, ou até a próxima viagem. Ah, é. E aí E aí E aí